A terceira edição do curso de extensão da Fevale, atualização e abordagem clínica nutricional em transtornos alimentares, acontece nos meses de março e abril. Confira mais informações na reportagem. Se você pensa que assaltar a geladeira toda noite é algo normal, saiba que isso pode ser uma característica de um transtorno alimentar. E a professora e nutricionista Sônia Linden explica como se identifica esse comportamento. O transtorno alimentar se caracteriza por um desvio. Nós temos uma curva de comportamento alimentar que fica dentro de uma normalidade. Então, um extremo, eu vou dar o exemplo da anorexia, o outro extremo, o comedor compulsivo. Então, tudo o que sair dessa curva de normalidade, a gente caracteriza como um transtorno. Conforme a professora, o público-alvo são os profissionais e os acadêmicos dos cursos de nutrição, psicologia, psicopedagogia, enfermagem, biomedicina e demais interessados. Ela explica o conteúdo que vai ser abordado pelos palestrantes. Em trazer profissionais de fora, em atualização, em contemplar partes que uma grade curricular, qualquer grade curricular de qualquer curso, não consegue, às vezes, contemplar ou aprofundar. Então, a extensão, o curso de extensão é justamente para isso, para contemplar, para atualizar os acadêmicos, os profissionais, as pessoas interessadas. De acordo com Sônia, a terceira edição traz a presença da professora Clarissa Zavanha Gralha, que vai tratar da parte clínica médica do transtorno alimentar, já que ele não é um fato isolado, e sim um complexo de problemas. Por isso, ajuda de profissionais de psicologia nesse curso. Na primeira edição, a gente teve psiquiatria, a psiquiatra, uma psiquiatra, e o nutricionista Rafael. E agora a gente está trazendo a doutora Clarissa Gralha, que é uma psiquiatra, que vai tratar da parte clínica médica do transtorno. A coordenadora revela que não há como cuidar de uma determinada enfermidade sem a ajuda de profissionais de diferentes áreas da saúde. Um transtorno alimentar, ele não é um transtorno alimentar isolado, ele é um complexo de problemas junto. E aí tem que vir outros profissionais para nos auxiliar. E lembrando que o curso acontece nos dias 25 e 26 de março e 1 e 2 de abril, às sextas-feiras à noite e sábados pela manhã. O horário é das 6 da tarde às 10 e 15 da noite e aos sábados das 8 ao meio-dia.